A metodologia, na minha opinião, assim, é uma metodologia clássica, né? Ela parece que é o coaching puro, eu tô gostando, muito congruente, muito coerente. É difícil. Sobre a Slack, desde que eu comecei as pesquisas, eu comecei a procurar, eu fiz uma avaliação, eu fiz uma pesquisa, e eu achei muito profissional, muito completa. Eu gostei muito do consultor que me vendeu o curso, eu achei ele muito competente, um bom vendedor. Ele explicou, ele fez uma venda adequada. E aqui, no decorrer do curso, respeitam muitos horários, tem muito respeito, eu gostei muito. O treinador é especial, né? Eu achei assim, o Sullivan, ele é uma pessoa firme e muito carismática. O que mais valioso é o conteúdo do coaching. A gente sair capaz de ajudar pessoas, de aplicar a técnica de uma maneira bem estruturada, eu acho que isso é o que a gente vem buscar, né? E o que de melhor. E também, uma coisa maravilhosa, vou levar já alguns amigos. Obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto